Então, DJ, solta o som! Júlia, levanta! Oi! Oi, mãe! Bom dia! Essa mãe de hoje fica fazendo lição assim com o cara em movimento. Não é lição, dona Amanda, é música. Bia, Júlia e Laura eram três garotas comuns, mas que tinham um grande sonho, se apresentar no Festival do Sol. A gente precisa continuar focadas no festival. O mais difícil a gente já conseguiu, passar para as finais. Sol, praia, ninguém vai zoar o nosso rolê. Recuperação? Como assim? Por um ponto? Mas, professor, e as nossas férias? Vou ficar um pouquinho para depois, né? Só que as coisas não aconteceram conforme o planejado. Ah, que pena que vocês não vão conseguir ir. Mas não se preocupa, eu digo a vocês como foi. Alô, meu tio tem uma pousada no Guarujá. E o que eu tenho a ver com isso? A gente precisa achar um jeito de ir para o festival. É que a gente meio que precisa da sua ajuda. A gente precisa de um lugar para ficar no Guarujá, entendeu? E? E o seu tio tem uma pousada no Guarujá. Vem, tio? Nesse verão, elas vão embarcar em novas aventuras. Tô louca pra tomar um banho quente. Gelado. O que? É igual banho quente isso aqui, gelado. Fazer novos amigos. Eu nem acredito que isso tá acontecendo aí. Como você chama? Carol. Você não ouve? Théo. Julia. E muita música que não pode faltar. O que é de errado com a sua namorada? É uma amiga e ela não ouve. Ah, é só assim, né? Pra aguentar o que você fala. Ela é muito chata. Ela é hora da Julie correr atrás do Christy? Você namoraria um cara igual a mim? Amiga, amiga, amiga. O que a gente precisa aí? Sua mãe tá te ligando. Lembra que a gente precisava estar estudando, né? Como assim? Seus pais não sabem que vocês estão aqui? Essa é outra longa história. Então, DJ, solta o som! Bia, Julia e Laura. As BFF Girls. Carol. Não. Não. Bela Fernandes. Elas não imaginam o que é a se meta comigo. Giovanna Chaves. Não tá sentindo falta de ninguém nas suas aulas de recuperação? Carioca. Percéus! Por que me castigaste? Maurício Meireles e grande elenco. Não perca o melhor verão das nossas vidas. Breve nos cinemas. Hey, stay with me for more on wrong com movies and last minute name chases Crazy Stupid Love Almost Wasn't Crazy Stupid Love. The studio wanted to be called Wingman. Now, 50 First Dates Almost Wasn't 50 First Dates. 50 First Kisses was actually the original title. However, marketing found that the term kisses was turning off guys, so they changed it to 50 First Dates. Remember to click here below subscribe and to tap the bell to always receive the latest trailers.